What's up? Boa tarde, Nico. Sou de Mantena. Minas Gerais. Adoro assistir o programa. É. Marina Martins. Mantena ontem chegou de mensagem de Mantena aqui. A audiência tá bombando lá em Mantena. Pega até num pedacinho ainda a divisa, né? Boa tarde, Nico. Meu nome é Kayson. Estou morando nos Estados Unidos, Massachusetts. Canta parabéns pra minha irmã Camila, que está fazendo aniversário hoje. Ela mora na Nova Zelândia. Pega, vou cantar parabéns em neozelandês. Hã? Canta aí. Como é que canta parabéns lá? Como que é, Bebiano? Parabéns lá em Nova Zelândia. O DS que deve saber, né? Porque o DS... Hã? Nova Zelândia tem canguru? Canguru tem na Austrália, rapaz. Hã? Ficou cinco anos na primeira série lá. Ela mora na Nova Zelândia. Quero te dizer, minha irmã, que estou com muitas saudades. Te amo. Nico, você é o melhor apresentador do Brasil. Da Nova Zelândia também. É, ué? Você anota mil? Como que canta lá? Ô, Bebiano, parabéns lá em neozelandês. É o mesmo do inglês? Diz o Felipe que em breve vão me acompanhar na Record Internacional. Ah, vão. Ela está toda estilosa lá. Boa tarde, Nico. Que Deus te abençoe grandemente. Gabi! Gabi! Beijo pra você. Onde é que você está, hein, Gabi? Fala o bairro e a cidade pra mim. Aniversário, hein? Boa tarde, Nico. Colocou os presentes em cima do bolo? Ah, não. Isso aqui é... Ah, pra mostrar só ele. Entendi. Boa tarde, Nico. Hoje é aniversário do meu genro, que mora no Pérola. E o da minha filha, Camila, que mora em Nova Ceilândia. É a mesma anterior? Volta lá, deixa eu ver. Volta, Val, me acorda aí. Deixa eu ver o nome dela. O nome da minha irmã. Camila, Camila, Camila. Próxima. A próxima de novo. Ah, ela mesmo aí, ó. É Nova Zelândia. Você me confundiu ali. Por favor, canta parabéns pra eles. Fala pro meu genro, que eu amo muito. E minha filha também. Tô precisando de amigo lá na Nova Zelândia. Tô precisando lá na Nova Zelândia. Vão lá, Moneira, Nova Zelândia. Vê quanto custa a passagem aí. Nós não temos lugar pra ficar aí, não, hein? É, parabéns. Vamos cantar mais caprichado. Happy Birthday to you. Vou cantar em dois idiomas. Parabéns, avó. Aí a amizade tá garantida lá, ó. Lugazinho pra nós aí. Eu e a Mone, hein? Próxima. Olha lá, rapaz. É aquele mingau com couve, não é? Boa tarde, Nico. Sou Celina de Capelinha, bairro Vila Operária. Manda um abraço pra mim, pra minha filha Camila, que amo muito. É outra Camila. Hoje só tem Camila aqui. Alô, Camila Oriol. Nico, bora almoçar caldo de mandioca com beco, calabresa e couve. Não! Não. Como nada de caldo nessa hora. Hã? Que caldo, rapaz. Minha vida já foi um caldo. Desde novo tomando caldo na escola. Hã? Aquele canecão de alumínio. Canecão de alumínio. Aquele arroz. O Léo Porto é da época aí, ó. Macarrão goela de pato, Léo. Quente. Aí, ó. Garrava. Garrava aqui na garganta da gente. Você tomava ele no copo, ó. Aquela fila aqui, sol quente. A musiquinha. Escavam de jo, jogavam cachangar. E você tomando aqui, tem que calor, tem que... Não guarda nada no negócio de caldo. Muito obrigado pelo carinho. Lamonier servido. Um beijo pro Cé, Celina. Você não me pegou nessa, não. Da próxima vez, você... Hã? Faltou carne, se ela falou. É bacon calabresa que ela falou, gente. Olha lá, ó. Hã? Isso aí, isso aí o Pacumã, a Dilso Pacumã, chama de Pela Égua. Isso aí, levanta. Isso aí quem tá doente, menino, toma isso aí, melhora na hora. É. Meu problema é na garganta, eu não tô doente, não. Vou tomar isso, não. Boa tarde. É. Você quer me pegar aí, Celina? Você pode preparar aí um... Uma torta de frango, um... Não sei o quê, não sei o quê. Quem mais? Angu. Ih, macarrão na chapa. É o outro aqui, ó. Boa tarde, Nico e equipe. Estou assistindo o melhor jornal do leste. Altair Carvalho de Sobrália. Alô, Altair. Sobrália é terra boa, hein? Você conhece Sobrália lá, lá, maninha? Hã? Já? É lá... É lá que... É lá que tem os dez mandamentos quando tá chegando? Você deveria aprender os dez. Hã? Você já viu lá, Bebiana, nessa cidade aqui? Você vai entrando e tem os dez mandamentos? É lá? Pois é, você deveria aprender os dez mandamentos, né? Não adulterar, não pecar e por aí vai. Daqui a pouco tem mais, daqui a pouco tem mais.